Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais 40 mil novas unidades para o Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades. A gente vai conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre este assunto para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Essas 40 mil novas unidades que vão ser contratadas no Minha Casa Minha Vida são para candidatos que têm renda mensal de até R$ 2.350. Nessa faixa de renda, o programa cobre até R$ 45 mil do valor do imóvel. E o restante tem de ser financiado pelo candidato com juros por ano de 5%, bem abaixo daqueles praticados no mercado. Uma das novidades dessas novas contratações é que os beneficiários não vão ser mais selecionados pelas prefeituras. Eles devem procurar as instituições financeiras, principalmente a Caixa Econômica Federal, que operacionaliza o Minha Casa Minha Vida, além das construtoras que vão ser selecionadas para executar os projetos e fazer a inscrição no programa. Devem levar o maior número de documentos possível, entre eles, aqueles que comprovam a renda. O Ministério das Cidades estima que nessa faixa de renda, os investimentos entre este ano e o primeiro semestre do ano que vem vão chegar a R$ 3,8 bilhões. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E olha só, o Ministério da Educação divulgou os dados preliminares do censo escolar. Os números estão aqui no telão. Na educação infantil, 5,8 milhões de estudantes na pré-escola, alunos matriculados nas redes municipal e estadual. E desse total, 72% desses alunos frequentam o período integral. No ensino fundamental, nós temos 22,4 milhões de estudantes. No ensino médio, são quase 7 milhões, 6,8 milhões de estudantes. E na e-educação de jovens e adultos, 2 milhões e 700 mil estudantes. Para o governo, saber o total de matrículas é muito importante para a execução de programas da área de educação e para o repasse de recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E o governo também está de olho na qualidade do ensino médio e enviou ao Congresso a proposta de um novo modelo com currículo mais flexível e escolas em tempo integral. Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com 13 disciplinas, e entrar em cena com quatro áreas de conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é um único com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de três anos para todo o ensino médio, o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em duas etapas de um ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos dois momentos, português e matemática, vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola. E eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante, sim, você escolher o que você gosta de fazer, porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai ter, vai ser, você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir um bilhão e meio de reais para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio nesse regime até 2018. Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática mais o conteúdo da base nacional curricular e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. Nós ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem a Voz do Brasil, tem também mais uma edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.